Notícias Interativa. Agilidade na informação. Se você ainda não visitou o canal de notícias da Interativa no YouTube, está perdendo tempo e informação. Procure no YouTube por Notícias Interativa. Em seguida, entre em nosso canal. Depois, clique em se inscrever. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando enviarmos um vídeo. Seja aí, seja informado. Tenha notícias Interativa na palma da sua mão. Maurício Tonhá, Estância Bahia Leilões. Uma turbulência no mercado do boi. A gente vive de turbulência em turbulência, mas já se vê uma luz no final do túnel. Inácio, primeiro é um prazer estar com vocês aqui na Interativa. Parabéns pelo trabalho. Essa super rádio de água boa do Araguaia, né? Uma alegria muito grande. Vivemos realmente uma turbulência no mercado do boi. Parece-me que as coisas já vão serenando. Em contato com uma pessoa muito próxima do Ministério da Agricultura, próxima do ministro Tereza Cristina, há informações que, muito provavelmente, ainda este final de semana, a China retomará as exportações normalmente. A China é ruim ou bom exportar quase 60% para a China? É bom e é ruim, porque a gente fica muito dependente de um só mercado. Mas é bom nós termos acesso ao maior mercado consumidor do mundo. Então, esta saída da China temporária, com essa suspeita, que, graças a Deus, não se confirmou, fez com que realmente o mercado ficasse um pouco truncado, duro. E, concomitante a esta questão da China, da exportação, houve também uma seca muito forte, com aumento muito significativo do preço dos insumos, de todos os níveis. E não é só na pecuária, em todas as... a inflação está aí. Nós ficamos seis meses com o fica em casa, não trabalha e não produza. Felizmente, os produtores continuaram trabalhando. Vocês já imaginaram, Inácio, se os produtores ficassem em casa como queriam todos? O mundo estava passando fome. Graças a Deus, nós continuamos trabalhando e o abastecimento está garantido. Mas os preços subiram. E aí, nós temos que entender que é uma conjuntura econômica mundial. Então, nós temos o problema da seca com o alto custo dos insumos, que é talvez um problema muito sério também para a classe como um todo, para a classe produtora em todos os níveis e também para a sociedade, não é, Inácio? Mas o boi, eu imagino que nós retomaremos a preços normais. Não acredito em aumentos. Nós chegamos a ter boi em São Paulo a R$ 340. Não acho que é racional, acho que um boi de R$ 300 a R$ 320. Dá para todo mundo trabalhar, para a sociedade consumir e para o Brasil continuar todos alegres e comendo o seu belo bife. A questão dos insumos, o custo de produção da pecuária, como será a expectativa para 2022? Qual o foco da Estância Bahia? A Estância Bahia, ela vive de comercializar os animais que os nossos amigos produtores produzem e que consomem. Tem aquele que engorda, tem o que cria, tem o que recria. Então, nós temos bastante, estamos muito atentos à questão da conjuntural, da macroeconomia, do mundo como um todo, a questão das tendências. Nós, quando estamos falando de planejamento, a gente olha o mercado futuro, houve players, frigoríficos, a BIEC, houve também os produtores, as associações, para que nós possamos visualizar o que provavelmente deve acontecer. Ninguém sabe efetivamente, com certeza, nada do que vai acontecer. Mas nós teremos a inflação de volta, infelizmente, já está aí. Isso preocupa e nós precisamos que realmente o mundo consiga conter essa onda inflacionária, que é um problema mundial, por conta do fique em casa, do pare de produzir, que depois a gente vê e não viu. E isso nós sabemos que nós vamos pagar por tudo isso. E o insumo vai continuar caro, pelo que tudo indica. Infelizmente, o alimento, o material de construção, o combustível. Em compensação também, a economia crescendo tem mais emprego, tem mais possibilidade. Mas, de qualquer forma, nós teremos, talvez, um 2022 bastante tenso, bastante, a economia é bastante pressionada pelos custos em todos os níveis. Por isso é que eu, em casa, na empresa, com os amigos, e aqui com você, que nos acompanha na Interativa, cuide dos custos, cuide da energia. A energia está gravíssima, a situação. Apague a luz, desligue o ar, desligue o equipamento que você não está usando, para que nós ajudemos o nosso Brasil a vencer este problema. Você vê, falta gás na Europa, falta petróleo, falta contêiner, falta, e quando falta, fica caro. E a energia é uma coisa de Deus, de vez em quando dá seca. Nós temos, realmente, que fazer a nossa parte, conter os nossos custos, nossos gastos, planejar melhor a nossa vida, para nós vencermos essa dificuldade que se avizinha. Graças a Deus, o Covid vai ficando para trás, ou seja, as vacinas chegando em quase todo mundo, sociedade quase toda vacinada, cada dia menos casos, e a gente tem que agradecer a Deus, os sentimentos daqueles que, infelizmente, perderam entes queridos, todos nós perdemos gente querida, mas, de qualquer forma, a vida vai voltando ao normal, na questão da saúde, da sanidade, e vai tendo esses problemas advindos, e que nos deixou, que é uma herança do Covid, Inácio. No entanto, quem produz alimentos sempre terá mercado. Oi, Inácio, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus, para o mundo todo que existe, os produtores de alimentos. Imaginou se nós tivéssemos afetado a produção? E mais uma coisa, graças a Deus, ao Brasil, a Deus que nos colocou no Brasil, país que tem água, apesar da escassez temporária, país que tem uma altíssima capacidade de produção de alimentos, e nós temos condição de dobrar a nossa produção de alimentos. Hoje o Brasil alimenta quase um bi e meio de pessoas ao redor do mundo, mais de um bi de pessoas são alimentadas pelos produtores rurais brasileiros ao redor do mundo, fora nós brasileiros, e nós temos condição de produzir mais ainda, certo? De forma ordenada, respeitosa, com responsabilidade social, ambiental, com complice, com tudo, e isso realmente é uma coisa que Deus nos deu, essa possibilidade. Então, graças a Deus, o Brasil é um exemplo de produção sustentável e que tem ajudado aos brasileiros, que acham que o alimento é caro, e é caro, mas é o mais barato do mundo. O lugar mais barato do mundo para viver, para se alimentar é no Brasil, que, infelizmente, realmente, não é fácil produzir alimento. Quanta gente perdeu a safra esse ano? Quanta gente, né? Então, é difícil, é o mundo realmente do jeito que é o mundo, né? Com suas particularidades, suas dificuldades, seus desafios, e nós temos que agradecer a Deus, pedir para nos iluminar e continuar a tocar na vida, e sempre fazendo o melhor. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br Acesse noticiasinterativa.com.br